Minha mãe me perdoa por eu ser bandido Chapa na bobina, não dei valor a vida Era feliz e não sabia Hoje privado do mundão, longe da minha família Minha mãe, tudo começou primeiro 5x7 Eu era pivete, porém inteligente Cresci na favela B, inclusive ela gostava do verde Fazia minha mente papo quente Na criminologia vivendo, aprendendo Entre altos e baixos, ganhando e perdendo Minha mãe falava, filho tenha calma Nessa vida tu pode acabar morrendo Eu não ouvi minha mãe, conselho era bom Por isso se comunico minha alma do céu, meu corpo na terra Sete palmos do chão e a saudade vem Machuca minha família Graças a Deus deixei herdeiros um filho, uma filha E só resta lembrança, até parece que é mentira Minha mãe não veloro gritando, meu filho voltar pra sua família Agora é tarde mamãe, hoje sei como é Tromben, Jé Gago, Vinícius, Renan também, Dedé Peixei os olhos, pisei na nuvem branca de Deus Olhei pra baixo pro caixão, aquele era eu Parceiros abalado, meu corpo perfurado Covardemente assassinado, maldito fardado Um anjo Gabriel, que veio me buscar Pra uma viagem longa, pra nunca mais voltar Arcanjo apareceu, Miguel desceu também De chamar-lhes da vida jovem, que vem por bem Mas eu não entendi, que esse bem me fez mal Saudades me corrói, Paulinho da capital É o WG Explode Funk, tá bom?